Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim ensinar pra vocês, gente, uma receita muito maravilhosa que é uma cuca de banana, uma cuca de banana, muito fácil de fazer, vocês vão se surpreender com o método, ó é uma delícia, eu fiz na nossa forma de silicone e eu acho que vocês vão gostar bastante então, se vocês querem conferir essa receita, veja o vídeo até o final, tá bom? Vamos começar usando a nossa criativa, eu tô usando a de 7.8 e vou colocar 400 gramas de farinha de trigo, tá? 400 gramas de farinha de trigo, 350 gramas de açúcar, eu tô usando a cristal, tá? Que ela é melhor pra essa receita, açúcar cristal, uma colher de sopa de fermento químico, aquele fermento de bolo, tá? E aí eu vou misturar esses secos aqui pra incorporar a manteiga, eu tô usando 250 gramas de manteiga, tá? Ela tá tipo pomada, assim, não tá tão durinha não, deixei um pouco fora da geladeira, né? E agora eu vou amassar pra fazer uma farofa, ele não é um estilo bolo a massa, né? A massa vai ficar uma farofa bem úmida e vocês vão ver que legal como ele vai se unir a banana e vai ficar uma textura bacana Então nós vamos amassar bastante até tirar esses grumos grandes e ficar essa farofa, ó, bem soltinha, tá vendo? E úmida, olha que legal, é esse o resultado que a gente quer, ó E o bom que a criativa não gruda nada na lateral, né? Então facilita muito o nosso trabalho Olha que farofa bacana, né? Então ela é essa base do bolo Agora nós vamos cortar as bananas, né? Essa banana que eu tô usando não está tão madura, né? Poderia estar mais Mas é essa que eu tinha, né? E nós vamos usar de 8 a 10, vai depender do tamanho da banana Você pode usar a banana nanica, a prata A da terra não é legal, tá? A nanica e a prata, eu acredito que seja mais interessante E aí nós vamos picar em rodelas, tá? Todas as bananas picadas em rodelinhas Que aí vai facilitar principalmente porque a gente vai moldar na forma de silicone Tá? E já tenho minhas bananas todas cortadas Né? Pra facilitar a montagem agora E eu vou usar a forma de silicone da Tupperware Tá? Eu preferi usar a forma de silicone untada Né? Então eu preferi untar Pra não correr o risco porque é uma massa que eu nunca fiz dentro dessa forma E agora nós vamos fazer as camadas, ó Então eu vou colocar uma camada de farofa Pode colocar uma camada bem generosa, tá? É... não precisa ser pouquinho Põe bastante farofa E agora nós vamos colocar as bananas Aí a gente vai preencher toda a forma com as bananas em rodelo Pra ela ficar toda preenchida, né? Pra nossa torta ficar bem recheada Não é torta, né? É uma coca, na verdade Vocês entenderam? Então nós vamos colocar as bananas E olha como vai ficar a camada Agora nós vamos fazer outra camada de farofa Vamos colocar mais uma camadinha Mais uma caminha aí pra colocar mais bananas, tá? Se você for usar outra forma e for maior Talvez você consiga fazer só duas camadas Nessa a gente vai fazer três camadas E repete o procedimento de colocar as bananas Até cobrir a farofa, tá? Agora, ó, já tá coberta Vamos pra terceira camada Agora a gente vai jogar mais um pouquinho de farofa Pra nossa cuca ficar bem suculenta Vai ficar muito gostosa Aí vocês devem estar se perguntando Mas como que essa farofa Sem nada úmido vai se unir com a banana, né? A banana, ela vai soltar a umidade Mas a gente tem um pulo do gato pra essa receita Que vai fazer se unir aí a banana E formar uma massa, né? E que a gente vai usar agora, ó Eu medi 200 ml de leite aqui no meu quick shake E tô jogando por cima da massa Isso vai fazer com que ela se una todinha, tá? Olha como é fácil essa receita Muito prática, né, gente? E aí, assim, olhando assim A gente pensa que não vai dar certo Mas vai dar super certo E eu deixei um pouquinho de farofa Pra colocar por cima Porque a cuca fica bem crocante, né? Então, vocês também façam isso Coloca um pouquinho de farofa por cima Não precisa ser muito, tá? Não precisa ser igual a camada que nós fizemos Só pra dar uma crocância na cuca Ah, é importante lembrar Que se suas bananas estiverem muito maduras Talvez você tenha que regular um pouco A quantidade de leite, tá? Diminuir um pouquinho Agora nós levamos ao forno Por 45 minutos a 200 graus, tá? Ela vai assar lentamente E olha como ela fica na forma de silicone Muito fácil Se você gostar, você pode pôr canela, tá? Eu não mostrei Mas eu coloquei um pouquinho na minha Olha que linda Eu desenformei pra vocês verem o formato, ó Então, na verdade, a cuca se serve do outro lado Mas eu queria mostrar pra vocês assim Por causa do formato lindo da nossa forma de silicone, né? Então, olha como ficou linda a nossa cuca Poderia ter virado se quisesse, tá, gente? Fica ao critério de vocês Agora vamos cortar E eu tenho uma sugestão pra vocês servirem Você pode servir a sua cuca pra tomar um café da tarde, né? Num dia mais frio Mas você também pode acompanhar O que vocês acham de uma bola de sorvete de creme? É uma combinação perfeita Fica muito gostosa Tenho certeza que vocês vão amar Gente, pra ficar melhor ainda, ó Olha o que eu peguei aqui Eu já peguei antes, tá? Eu já peguei antes Até, ó O meu, a minha espaçosa Cheinha de sorvete de creme Tirei uma bola bem generosa Pra acompanhar a minha cuca aqui de banana Estão servidos? Olha que coisa mais maravilhosa Cuca quentinha Tá saindo até uma fumacinha aqui, ó E o sorvete gelado Vê se eu posso com uma coisa dessa Ai, meu Deus Vou ter que fazer esse sacrifício por vocês Ou dar uma de Ana Maria Será que tá bom? Vamos ver? Corta pra vinheta Espero que vocês tenham gostado dessa receita Que façam em casa Se vocês fizerem, comentem aí O que vocês acharam Se gostou do vídeo, deixe um like, tá bom? Pra ajudar o canal Que eu pretendo fazer vários videozinhos assim pra vocês Um beijo e até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau